Bom dia, sou o Gustavo da E-Energia. Hoje nós estamos com uma instalação residencial. Hoje temos um sistema fotovoltaico, um sistema de backup para as cargas essenciais da casa. É o que a gente chama de célula de sobrevivência. Esse sistema foi instalado há aproximadamente 3 anos e meio. E na época ele foi instalado com as baterias de chubo ácido, que é a que estava disponível no mercado. Hoje nós vamos fazer a substituição desse banco de baterias de chubo de aço pelas baterias de lítio, acessível já no nosso mercado. Vou mostrar para vocês como é simples fazer essa troca. A gente vai fazer apenas as trocas físicas e um ajuste de programação com as características dessa bateria. Fizemos a substituição das baterias de chubo ácido pelas baterias de lítio. A diferença é que esse modelo de lítio que a gente está trabalhando é em 24V. Então antigamente tinha uma ligação em série. Agora a gente tem que fazer uma ligação em paralelo devido aos nossos equipamentos aqui trabalhar em 24V. Bom, agora a gente vai fazer o ajuste de programação de tensão de acordo com a característica dessa bateria passada no manual do fabricante. Bom, nós refizemos toda a programação do nosso sistema. Então a gente reprogramou o inversor corregador, reprogramou o controlador de carga que faz a recarga das baterias via os painéis solares. É bom, pessoal, tomar sempre muito cuidado na hora de fazer essa programação porque é ela que vai definir a vida útil da sua bateria, se você está fazendo a recarga correta, a descarga correta. Então isso é fundamental para o funcionamento correto, a durabilidade e a segurança de todos os equipamentos da instalação. Então, vamos lá.